Fogaça, de novo isso, como é que vai essa vida, hein? Na verdade, tá uma merda esse negócio do cara ficar preso dentro de casa, é complicado. Tá uma merda, mas eu tenho falado em algumas entrevistas, parece aquele papinho, clichê que todo mundo fala, de você olhar para dentro de si, se reinventar, mas realmente esses 50 dias aqui, eu sou uma pessoa muito interativa e eu durmo pouco, durmo 5 horas por noite, acordo pensando, tenho milhões de coisas para fazer e eu estava num ritmo frenético, né, já há uns 4, 5 anos com o Masterchef, abri no restaurante, então tem aquela história, né, males que vêm para o bem, parece algo cômico, né, eu falando, fazendo, mas esses 50 dias aqui eu pude dar esses 20 passos para trás, eu sempre gostei, eu sempre tive uma vida muito simples, né, não excesso de coisas. Fui abrindo os restaurantes, porque o shopping veio, toma aqui duas milhas, Fogaça, vem para o Rio, monta o restaurante, toma mais uma grana aqui, monta o restaurante aqui. Então as pessoas foram convidando, eu fui crescendo, mas agora é o momento de eu retrair, voltar para trás, né, menos é mais, é o que eu sempre falo, é, em relação aos restaurantes, em relação à minha vida com os meus filhos, né, eu tenho uma filha especial, tenho o João, tenho a Maria, então, é, e também teve muita divisão durante essa fase de política, de pandemia, de ódio, internet, então agora o filtro é aquela peneira bem fina, quem vai estar perto de mim, é que a prioridade, a família, é amigo verdadeiro, porque sanguessuga, parasita e pela saco é o que mais tem, não é não, da Tena? Então, aquele filtro natural, não é não? É, por aí, é por aí, agora o grande barato, que a maioria das pessoas que eu converso, né, é, eu não sirvo de paz, porque eu não tenho convivência social quase que nenhuma, eu vivo só com a minha família, é, realmente não tenho, não tenho amigos, tenho poucos amigos, os amigos que eu tenho são amigos distantes, de outras cidades, não, você é um dos meus irmãos, eu adoro você, mas a gente não tem, eu não sou cara de convivência, um dia eu ia mudar para um condomínio de um determinado cara, né, é um cara importante e tal, e eu fiquei com medo do cara achar que eu fosse na casa do cara todo dia, né, aí eu pedi uma audiência com o cara, falei assim, ó, eu estou mudando para o condomínio, mas eu queria dizer ao senhor que, é, é, eu não vou na casa das pessoas, eu não tenho costume de fazer visitas, mas eu também não gosto que venha na minha, não. Então, eu entendi que eu sou o cara de forma assim, isolada mesmo, eu sou o que eu sou, e o cara fala assim, eu acho que eu já estava preparado para a pandemia há 60 anos, advogado. O Dateno, eu vou te falar, eu sou uma pessoa aberta, me dou bem com as pessoas, você se fode ali, se fode aqui, aí você vai filtrando, mas eu também sou uma pessoa, pode-se dizer, um pouco antissocial. Eu também não gosto de fazer muita gente em casa, convidar aí na casa dos outros, eu sou um pouco mais restrito. Então, eu me pareço muito com você, Dateno. É, mas, é, num momento como esse, é, é, o que eu mais eu ouço as pessoas dizerem, falar, claro que quem está acostumado com vida social muito intensa e tal, o cara sentiu falta, mais as pessoas, o que mais as pessoas comentaram foi, foi essa frase que você falou, você sempre foi um cara muito família, até pela sua filha especial, que você tem um carinho muito grande, que você faz questão de demonstrar esse carinho por ela, tanto como pelos outros filhos e tal, e daí por diante. Você já me disse que aprendeu muito mais com ela do que ela, com você, é, é, mas é, tá todo mundo dizendo, é, o seguinte, pô, eu não ficava com a minha família, cara, agora eu tô ficando com a minha família. Então, nesse aspecto, esse vírus que separa quando ele infecta alguém, separa mãe de filho, pai de filho, avó de neto, neto de avó e daí por diante, esse vírus acabou, nesse curto período de tempo, fazendo com que as famílias voltassem às origens e se unissem mais, né, Fogaça? Justamente, justamente, Datena. O ponto é esse que eu falei agora um pouco atrás, né, justamente, a gente vive num mundo, eu acho que a internet já deve ter uns 20 anos, 25 anos, não sei exatamente. A internet, ela trouxe algo muito positivo como uma ferramenta para seus conhecimentos, né, de uma certa forma, sabendo usar, mas ela também, se a pessoa não sabe usar, ela se transforma numa ferramenta de ódio, de separação, de raivinha. Então, as pessoas estavam muito, ainda continuam um pouco. E o que eu falo, eu fiz umas matérias nesses dias, eu penso assim, Datena, quem é uma pessoa ruim, de caráter, de valor, vai continuar o mesmo filho da puta ou pior. Agora, quem tem valores, quem tem família, quem pensa um pouco no próximo, nas coisas da verdade, da vida, vão se melhorar. Vão estar mais atentos com as hienas em volta, mais atentos com o cuidado com o filho, com a esposa, com a família, o que é prioridade realmente, né.